Cigana Cigana Batendo as nuvens e os saleiros O teu corpo não te engana És miragem de alegria Quando na pista bailas cigana Opera-se a festa de dança Eu tenho grande paz Sem não se cantar e a dançar Pais alegres de uma emoção A cigana baila cigana Ciganita olá olá Cigana linda cigana é a minha Por essa cança calma Ciganita olá 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 Não siga me rindo, siga me minha atentura, Siga para lá, não a parede, não se queda com ela, Siga para lá, não a parede, não se queda com ela, Siga para lá, não se queda com ela,